Os grandes mistérios do passado desapareceram sem deixar rastros. A colônia perdida. Uma colônia inglesa de mais de 100 homens, mulheres e crianças, fundada por Sir Walter Halley's, em 1587, numa ilha à entrada do estreito de Albert Marley, na Carolina do Norte, desapareceu no espaço de três anos, deixando apenas um indício misterioso quanto ao seu destino. O navio inglês Happywell aproximou-se da ilha Roanoke em 17 de agosto de 1590, e o capitão Abraham Koch mandou disparar um tiro de canhão para anunciar a sua chegada, bem como a do governador John White. Três anos antes, em nome do Sir Walter Halley's, portador de autorização da rainha Elizabeth I, White estabelecera o que se pretendia viesse a ser a primeira colônia inglesa permanente na costa leste da América do Norte, deixando os seus colonos em Roanoke. O governador partira para a Inglaterra e, para abastecimento do que tanto precisava, em 28 de agosto de 1587. Ao regressar três anos depois, White deve ter pensado que a sua chegada seria aclamada pelos colonos. Ao verem a fumaça que se elevava da ilha, os passageiros do Hopperwell concluíram que se tratava de uma fogueira dos colonos de Roanoke. Enquanto levavam White para a ilha, no bote salva-vidas, os marinheiros gritavam e tocavam trombetas para chamar a atenção dos que lá tinham deixado, em 1587. Ao desembarcarem na ponta norte da ilha, encontraram a colônia deserta. A fumaça vinha de um fogo aquecido no mato. Desembarque no lugar errado No verão de 1585, Sir Richard Greenville, primo de Halley's, tinha tentado, sem êxito, fundar uma colônia na ilha de Roanoke. Deixando mais de cem homens na ilha, Greenville partira para a Inglaterra no final de agosto, mas prometera regressar pela Páscoa de 1586. Sob as ordens do governador Ralph Lane, os colonos, entre os quais se incluía John White, como artista e cartógrafo da expedição, exploraram a área à procura de recursos minerais. Mas em breve surgiram os conflitos com os índios da região, e os alimentos tornaram-se escassos. Impacientes com o atraso na chegada de Greenville, os colonos aproveitaram a oportunidade para regressar à Inglaterra com Sir Francis Drake, que aportara inesperadamente à ilha em julho de 1586, depois dos ataques que fizeram as colônias espanholas do Novo Mundo, mais no sul. Duas semanas depois, mas já demasiadamente tarde, Greenville chegou com uns suprimentos e mais 15 colonos. Deixou estes homens em Roanoke para assegurar a posição na região até que pudessem ser trazidos reforços da Inglaterra. O grupo de reforços era chefiado por John White, nomeado governador de uma nova colônia a ser estabelecida na Bahia de Chisapique. Em 26 de abril de 1587, White saiu de Portsmouth, na Inglaterra, com 17 colonos, entre os quais, desta vez, se incluíam mulheres e crianças em três navios. Uma das passageiras era a filha do governador, Elinor, casada com um colono chamado Ananias Derry, e que estava grávida. Em 22 de julho, a expedição chegou a Roanoke, onde White planejava embarcar os 15 homens que ali tinham ficado no ano anterior, seguindo depois para a Bahia de Chisapique, ao norte, onde fundaria a sua colônia. A chegada à rua Ananias Derry foi macabra. Dos 15 homens, apenas foram encontrados os ossos de um deles. O forte fora arrasado, mas algumas casas continuavam de pé, embora invadidas por trepadeiras e infestadas de animais. White mostrou-se ansioso por continuar a viagem, mas foi impedido pelo responsável da navegação, da expedição, o piloto português, Simão Fernandes. Já tinham surgido desavença entre os dois homens durante a viagem de três meses, e desta vez, Fernandes anunciou abruptamente que iria desembarcar os colonos em Roanoke, e voltaria para a Inglaterra no maior dos três navios. Tendo passado a época de semear em cereais, os colonos teriam de depender da generosidade dos índios locais, mas também estes haviam trocado Roanoke pelo continente, consternados e ofendidos pelo comportamento dos ingleses chegados anteriormente. Assim sendo, White deixaria com os colonos um dos dois navios menores que tinha ficado, e voltaria à Inglaterra no terceiro para obter mantimentos. Os colonos deveriam ser transportados para o norte, para a baía de Chesapeake, o seu navio, deixando um grupo de 25 homens em Roanoke, a fim de conduzirem White até a nova colônia, quando este regressasse. Antes de partir, White teve motivos para comemorar. A 18 de agosto, a filha dera à luz a uma menina, a quem chamou Virgínia. A primeira criança europeia nascida na América do Norte, fora dos domínios espanhóis, recebeu apropriadamente o nome da colônia. E o de Elizabeth I, a rainha da viagem. Regresso adiado! As coisas não se passaram como White planejara. E os seis a oito meses transformaram-se em três anos. Só em março de 1590, Halley's conseguiu embarcar o governador no navio corsário Hopwell e carregar este, além de quatro navios menores, com provisões para os colonos. E assim, em agosto de 1590, quase três anos após a sua partida, White estava novamente em Roanoke. O Hopwell e o Moonlight ancoraram ao largo da ilha de Barreira, que separa o estreito de Albert Meyly do Oceano Atlântico. E enviaram dois botes salvavidas à Terra. O primeiro, o Moonlight, emborcou na perigosa arrebentação. E o capitão e seis homens morreram afogados, mesmo antes de White ter encontrado a colônia abandonada. Para onde teriam ido os colonos em 1587? Havia um indício. Numa árvore, a entrada da paliçada construída em redor da colônia fora gravada a palavra CRUATOAN. Numa outra árvore, no caminho que levava ao encoradouro, estava gravadas as letras CRO. Muito provavelmente uma abreviatura da primeira palavra. Na verdade, os colonos tinham combinado deixar um sinal em local visível, indicando o seu destino, se abandonassem a ilha de Ruanok. Caso se encontrassem em perigo, acrescentariam uma cruz a esse sinal. Uma vez que em nenhum dos sinais havia a cruz, tudo indicava que o grupo se teria deslocado voluntariamente para CRUATOAN, a ilha, a 80 quilômetros ao sul, que se sabia ser habitada por índios amigos. White quis dirigir-se imediatamente para lá. Mas o tempo piorou e o RAPEWELL soltou-se da âncora e ficou à deriva em direção ao mar. Por isso, a curta viagem até CRUATOAN não chegou a realizar-se e os dois navios rumaram para a Inglaterra. Em 24 de outubro, White estava a regresso de Fliumont. Nenhum dos 117 homens, mulheres e crianças deixados na ilha de Ruanok em 1587 voltaram a ser visto. Nos livros de história, o grupo é designado pela colônia perdida. O que lhe será que terá acontecido? Assassinados pelos espanhóis? Em 1586, Sir Francis Drake, o famoso corsário em inglês, saqueou St. Augustine, na Flórida, a mais setentrional das colônias espanholas nas Américas, e rumou para o norte, ao longo da costa, a caminho da pátria. O governador espanhol da Flórida, Pedro Menendez Marques, ouviu boatos de que os ingleses estavam construindo um forte, talvez mesmo estabelecendo uma colônia, mais para o norte, o que permitiria às esquadras inglesas permanecerem no novo mundo durante o inverno. Até esta época, os espanhóis tinham podido contar com uma certa diminuição sazonal das atividades dos temidos corsários, que se viam obrigados a voltar à pátria no final de cada verão. O que Menendez Marques não podia ter sabido era que, neste ano, Drake limitara-se a parar na Virgínia e retirara de Roanoke os colonos de Greenville. Ao que parece, o espanhol também não teve conhecimento da segunda colônia, deixada por White em Roanoke em 1587. Mas estava resolvido a descobrir o que faziam os ingleses e, em junho de 1588, enviou um navio comandado por Vicente Gonzales. Os espanhóis percorreram a baía de Xizapique sem encontrar vestígios de colonos ingleses. Mas, no regresso para o sul, pararam por acaso na ilha de Roanoke, onde encontraram um cais de desembarque e alguns barris, mas nem forte, nem colonos. Gonzales regressou à Havana com esta informação. Entretanto, Menéndez Marques, através de outra fonte, receberam a notícia da colônia de Roanoke e tinha ordens do rei da Espanha para destruí-la na primeira oportunidade. Tal oportunidade nunca surgiu. Os piratas ingleses atormentavam tão implacavelmente os espanhóis que todos os navios existentes eram utilizados para escoltar as esquadras dos tesouros, que transportavam o ouro e a prata das Américas para a Espanha. Concentrando seus esforços na proteção das suas bases no sul, a Espanha chegou mesmo a pensar em ceder à colônia da Flórida. Por isso, pode-se afirmar com segurança que, embora o governador White não tivesse encontrado a sua colônia, os espanhóis não eram responsáveis pelo seu desaparecimento. Os primeiros relatos do novo mundo. na segunda metade do século XVI, a Inglaterra tornou-se uma potência marítima. Não só a música e a literatura florescem na Inglaterra elizabetana, também a construção naval se desenvolveu e os ingleses não iriam continuar a tolerar a chamada divisão do mundo entre Portugal e Espanha, pela qual, segundo o Tratado de Tordesilhas de 1494, Portugal reivindicara a África e o Brasil e a Espanha a maior parte do Novo Mundo e das suas riquezas. Ansioso por chamuscar as barbas do rei de Espanha, os corsários ingleses, entre os quais se destacavam Francis Drake, atacavam com êxito as esquadras espanholas que traziam o ouro e a prata do Novo Mundo. Mas a Inglaterra queria uma colônia como as que davam à Espanha tamanhas riquezas. Em 1584, Walter Halley's, favorito da Rainha Elizabeth I, recebeu uma concessão de sua soberana autorizando-o a descobrir e a tomar posse das terras ainda não governadas por qualquer príncipe cristão. Neste ano, Halley's enviou a sua primeira expedição para explorar o que é hoje a Carolina do Norte. Um dos chefes dessa expedição, Arthur Barloway, enviou a Halley's um relatório em que descrevia o novo território em cores fulgurantes. O solo era fértil e produzia cereais, ervilhas e melão. Os bosques estavam cheios de caça, as vinhas estavam carregadas de uvas. Quanto aos nativos, achou-os gentis, amistosos e fiéis, despidos de maldade ou traição, vivendo a feição da Idade Dourada. Entre os primeiros colonos enviados por Halley's em 1585, figurava Thomas Harriott, apenas com 25 anos e acabado de sair de Oxford, mas já considerado como um dos maiores naturalistas ingleses. A ele se deve o início da exploração científica da América do Norte, tarefa que se dedicou durante o ano de 1585 e 86, que passou em Roanoke. O seu livro, Breve e Verdadeiro Relato sobre a Recém-Descoberta Terra da Virgínia, foi publicado em 1588, com ilustrações de John White. A maioria dos colonos pouco ou nada tinham a dizer a favor da Virgínia. O mesmo não acontecendo, porém, com Harriet e White, que se tornaram defensores entusiásticos da colonização. O livro de Harriet, traduzido para latim, francês e alemão, e com as aquarelas de White, gravadas por Theodore de Bray, foi durante 100 anos uma das principais fontes de informação sobre o Novo Mundo. No primeiro capítulo, Harriet registrava as riquezas para os profissionais do comércio. Alumem, gato almiscarado, bichos de seda, alcatrão, vinho, madeira de cedro, peles de lontra, cobre e muito mais. Havia ainda abundância de alimentos para os eventuais colonos, incluindo peixes, aves e tartarugas. Os índios, escreveu ainda, eram um povo pobre, consideravam as bugigangas europeias como tesouros. Não tinham armas comparáveis às dos europeus, nem técnicas de batalha apropriadas. Em Escaramuças, com os colonos de Roanoke, a melhor defesa dos índios era virar de costas e fugir. Levantavam-se questões em muitas aldeias que os brancos visitavam. Eram registrados pequenos roubos. Frequentemente, os brancos eram rápidos em impor a sua autoridade e em punir essas transgressões. Mas o pior castigo ocorria muitas vezes depois da saída dos colonos, pois os índios morriam por causa do sarampo e da varíola introduzidos pelos europeus. A partir deste encontro fatal, os índios passaram a considerar os brancos como deuses poderosos, mas cruéis e vingativos. Deuses contra quem eles teriam mais cedo ou mais tarde que se revoltar. Mortos pelos índios? Os colonos ingleses teriam na realidade que temer os índios desta região? John White, artista e cartógrafo da colônia que ficaram em Rua Noque em 1585, lembrava-se da recepção calorosa que os nativos tinham dado aos europeus, sem o auxílio e a hospitalidade dos índios. Os ingleses não teriam sobrevivido ao primeiro inverno. Eles tinham lhes dado sementes, ensinado a plantar milho e ajudado a construir caniçadas para apanhar peixes. Os colonos atribuíram essas amabilidades à sua maneira. Devido ao desaparecimento de uma taça de prata de um dos seus navios, Sir Richard Greenville destruiu as milharais dos índios e incendiou-lhes uma aldeia. ouvindo dizer que um chefe local, Vindina, planejava um ataque, o governador Ralph Lane invadiu a aldeia e matou Vindina e seus conselheiros. Talvez os colonos perdidos de White tenham sido punidos por estes atos e outros semelhantes. Contudo, os colonos não tinham deixado qualquer cruz junto ao sinal croato para informar que fora o perigo que os afastara de Roanoke e em 1590 White não encontrou corpos ou casas incendiadas. Na verdade, não há quaisquer provas de que os colonos tivessem sido vítimas de retaliação por parte dos índios. o que realmente aconteceu. Muito provavelmente, os colonos de Roanoke, na sua maioria, seguiram o projeto original e dirigiram-se para o norte a fim de se estabelecerem junto à entrada da baía Tisapique, num local chamado Esquicoaque. Os índios Tisapique, que aí viviam, teriam dado proteção a eles contra os nativos hostis, chefiados por Paul Ratan, que viviam mais ao norte e ao oeste. Mas um pequeno grupo de colonos pode ter ficado em Roanoke durante algum tempo, conforme combinado. Talvez, ameaçado pela crescente hostilidade dos nativos, temendo os espanhóis e perdendo as esperanças quanto ao regresso de White. Eles podem ter se deslocado para o sul, para Croatoa, habitada por índios amigáveis. Com o passar dos anos, estes colonos forçosamente teriam se adaptado ao modo de viver daqueles, acabando por se misturar com os nativos. E o que terá acontecido ao grupo maior que avançara para a Baía de Tisapique? Presumivelmente, os seus membros também viveram e misturaram-se com os índios, neste caso, os Tisapiques. Mas um dia, deu-se uma tragédia. Aconselhado pelos seus sacerdotes, Paul Ratan decidiu eliminar o perigo que vinha do homem branco e da tribo dos Tisapiques, que nunca se submeter à sua autoridade. Em abril de 1607, atacou a colônia Schickoak, destruindo-a completamente. Um mês depois, estabelecia-se a primeira colônia inglesa permanentemente ali perto em James Town. Os seus fundadores não encontraram vestígios dos colonos de Roanoke. fim da leitura de hoje. nos encontramos no próximo capítulo. Obrigado pela presença e até lá.